Se você tem um roteiro muito bem definido, você não perde a questão do improviso? Pois os improvisos podem gerar boas reviravoltas. Tiago, justamente, é assim, é possível. Se você tem um roteiro muito, muito detalhado, pode ser que ele te prenda. Mas aí, a recomendação é não deixe que ele te prenda. Então, se um personagem seu puxar para um lado diferente, reescreva. Não é porque você botou no roteiro que você não vai permitir que algo que, de repente, a sua intuição faz botá-la na história. Você não permitir. Escritores, de modo geral, mesmo aqueles que usam roteiros, não se prendem inteiramente ao roteiro. Eles usam o roteiro como uma guia. Mas, se alguma coisa acontece, vem uma ideia, vem um sonho, vem uma percepção, uma intuição, o personagem puxa para cá. Ou mesmo, o autor vai escrever aquela cena e acha a cena chata. Muda. Pronto. Não é preciso ficar preso naquilo lá só porque você teve o trabalho de escrever o roteiro. Fuja do roteiro. Roteiro é uma guia, ele não é uma marra. É. A única coisa é isso. Mantenha a tensão, mantenha os conflitos. Mas, pode trocar tudo. Olha a Ceci Bragança dizendo uma boa dica. Faz o mapa, meu povo. Dá uma de arquitetura e engenharia genética. É uma boa. É uma boa. Uma distribuição que você veja. Sim. Onde é que os personagens estão. Sim. Desenho do cenário. Sim. Desenho dos personagens. Sim. Foto dos personagens. Sim. Recorra a imagens também. Elas ajudam. Não precisa ser tudo escrito. Pode haver desenhos, mapas, fotos, tudo. Eu tive que usar um prumo de datas porque minha história começou a pular muito no tempo do romance histórico. A Ceci está levantando uma outra coisa. Às vezes, você é obrigado a fazer uma linha no tempo para organizar. Porque se tem muitas datas e muitos acontecimentos em datas diferentes e um influencia o outro, você tem que ver quem aconteceu antes, quem aconteceu depois, você organizar. E aí, ao longo da história, você resolve de que forma você vai apresentar. Não precisa apresentar em ordem cronológica para o leitor. Mas você tem que ter uma noção muito clara da ordem cronológica. Então, uma história que tenha muito acontecimento um antes, outro depois e tal, é legal fazer linha do tempo. Mesmo que você não faça um roteiro. Mas fazer linha do tempo é bom. Uma subtrama inteligente pode ajudar a pulverizar a sensação de muleta de um personagem que é amigo do protagonista e só existe para ele? Sim. Se você botar esse amigo passando por uma dificuldade, algum problema e ir resolvendo ao longo da trama uma questão dele ou dela, sim. Então, aí ele não fica lá só para estar lá, aquele ombro amigo que está lá só para isso. Sim, exatamente, Vinícius. Essa ideia é que todo personagem que seja importante na trama, que ele tenha uma razão para estar lá. Não só para estar lá, ah, meu amigo, estou aqui para te ajudar. Eu chamo isso do cavalo do zoo, que não seja só o cavalo do zoo. Ele tenha uma vontade própria e queira fazer as coisas e algo aconteça com ele que justifique ele estar na história. Sim. A Edileus aqui perguntando. Você acha que nos capítulos tem que ter o nome do protagonista que está narrando no título? Alguém me aconselhou, mas não gosto disso. É mais um daqueles casos que não é regra, né? Você põe isso se você quiser. Exatamente. E se você... O melhor seria você não precisar. O melhor seria os seus personagens terem voz tão diferenciada, né? Um fala como se fosse uma pessoa do interior. Outro fala como se fosse alguém, uma jovem que vive dentro de shopping. Então, ser tão determinante, tão característica a forma como eles pensam e falam, que você nem precisa dizer que personagem é. Basta começar a narrar que você já sabe, tá? Então, o ideal é isso. O próprio texto já diz qual é o personagem falando, ao ponto de vista de qual personagem. Sem você precisar botar o nome em lugar nenhum. Mas se você quiser, o que quiser pode pôr. E uma coisa que eu não gosto de fazer, e sugiro fortemente, quando o autor tem essa ideia, eu sugiro fortemente que ele desista da ideia, é querer ficar fazendo diferenciação de narração, assim, trocando fonte, mudando o design da página. Eu realmente não gosto disso, tá? É como a Laura falou. Se você quer fazer várias pessoas falando, no texto, você tem que conseguir fazer essa diferenciação sem apelar, tentar apelar para, assim, o design dizer quem é que está falando. Eu realmente não gosto. Então, assim, isso é um trabalho do autor de fazer essa diferenciação por meio da escrita. E não jogar essa responsabilidade para o design do livro. Concordo. Concordo totalmente. Eu detesto essas coisas. Fica mudando fonte para indicar que é outro. Nossa, acho muito fraco isso. O Tiago Genique está fazendo uma pergunta que é difícil de responder, mas vamos lá. Um personagem principal extremamente monótono durante toda a história, mas que comete apenas um ato bem extremo, como um assassinato, pode fazer sucesso? Tiago, tudo pode fazer sucesso. É só, você tem que ter cuidado que, assim, o seu personagem pode ser monótono, mas a história não. Então, ele tem que ser monótono de uma maneira interessante. Então, ele pode irritar as pessoas, incomodar, fica todo mundo... Você faz a existência dele, da sua monotonia, causar. Então, ele pode ser monótono, mas causa. Causa irritação, causa aversão, causa tédio, sei lá. Você faz esse personagem existir de uma forma interessante, ainda que ele não faça nada, tá? O problema é, se ele não fizer nada, não interagir, não causar, e aí, de repente, tiver uma ação lá brusca. Aí vai ser muito estranho, e eu acho que você não vai manter a atenção do leitor até o momento dessa ação extrema. Então, só isso. O personagem pode ser monótono, mas a história não pode ser monótono. Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria. Eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não-ficção. E eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui, abaixo desse vídeo.